Cultura Geral, apoio cultural, Faculdades Milton Campos, venha ser referência, estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade, mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje a gente vai tratar aí do tráfico de pessoas, essencialmente assim, a gente vai dar um especificado no tráfico de mulheres. O tráfico de mulheres que hoje, segundo alguns dados, gira aí na ordem de 32 bilhões de dólares, ou não sei se de dólares ou de reais por ano, com relação às finanças. Bom, é muito importante tratar dessas ilegalidades. Quando se fala em tráfico de drogas, quando se fala em tráfico de qualquer outra coisa que não seja seres humanos, já é uma coisa terrível. Falar de tráfico de pessoas é um assunto que poucas pessoas tratam disso e colocam isso. A gente normalmente não vê isso na grande mídia, as pessoas não põem esse dedo na ferida. E é muito importante que falemos desse assunto aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão complicado e as pessoas têm essa... Cria essa coisa do sonho americano, de sair do Brasil, ou vai sair, vai para a Europa e tudo. E eu acho que tratar desses assuntos é muito importante. Mesmo porque quando a gente, às vezes, comenta com alguém... Eu tenho parentes que moram na Europa há mais de 20 anos, irmãos. Então, às vezes, quando a gente comenta com alguém, assim, olha, cuidado, na hora que você vai para a Europa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, as pessoas acham que é brincadeira. Não é brincadeira. A gente precisa tratar disso com a maior seriedade possível. E, como sempre, as mulheres estão nesse meio perverso como um objeto, de um objeto econômico, que remete a gente até o tempo da escravidão. Então, eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, colocar o dedo na ferida. E, para isso, nós estamos recebendo aqui a minha amiga Silvia. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. Foi indicado pelo amigo Ramon, que é também um batalhador dos direitos humanos nesse país. E é muito prazer te receber aqui. Eu acho que é muito importante tratar desse assunto. Acho não, tenho certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. Juan, mais uma vez, né? Vai tratar desse assunto, não pode deixar o direito internacional fora, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Betão. É sempre um prazer estar aqui. E eu estou sempre disposto a falar de direito internacional com o pessoal de Nova Lima. E agradeço mais uma vez. Ô, Juan, o que o direito internacional tem a ver com o tráfico de pessoas e com a Convenção Internacional de Crimes Transnacionais? Olha, inicialmente eu acho importante fazer uma distinção entre movimentos migratórios e tráfico de pessoas. Movimento migratório, que tem tudo a ver com a globalização e diz respeito ao movimento de pessoas, saindo de um país para o outro, funciona de maneira em que a pessoa que entra num território de qual ela não é nacional, ela tem consciência da situação que ela vai enfrentar ali, ela sabe das dificuldades que ela vai enfrentar por ser uma pessoa de um país diferente, então ela tem consciência e, pela deliberabilidade, pela vontade própria, ela decide permanecer naquele estado ali. Já o tráfico internacional de pessoas tem a ver com globalização, tem a ver com movimentos migratórios e tem a ver com movimentação de pessoas. Além de que as pessoas, em tese, elas buscam novas oportunidades, só que elas adentram naquele território, às vezes enganadas, aliciadas e sem consciência do que de fato esperam, do que esperam elas lá no país no qual elas foram traficadas. Então, essa distinção... Fazer essa diferenciação e uma conceituada também, né? Exatamente. Para ficar mais claro que nem todo movimento migratório é necessariamente ruim e é um crime. O Silvio, eu acho muito interessante a sua presença aqui, porque nem eu sabia que a gente tinha na coordenadoria essa pega, esse assunto, essa pauta, esse tema tão importante que é o tráfico de mulheres. Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas a gente não sabe que está tão próximo da gente, assim, um estudo tão bem feito. 32 bilhões por ano significa mais ou menos quantas pessoas, quantos seres humanos retirados do seu país de origem e escravizados em outros lugares, seja ele como mão de obra, seja ele como uma mão de obra sexual, qualquer coisa nesse sentido. Mais ou menos 2,3 milhões de pessoas por ano. Tem cor essa migração? Pois é. O que acontece? No caso do tráfico de pessoas e de mulheres especificamente, né? Por isso que a coordenadoria, desde o ano passado, a gente já pensou e está desenvolvendo atividades aqui no município. No ano passado, a gente teve a gift box, eu não sei se a população chegou a ver, a gente deixou uma caixa rosa na praça, ficou na praça ali em frente à prefeitura, na qual a gente, nessa caixa que foi cedida pelo governo do estado, tinham-se histórias de pessoas traficadas, né? Pessoas desaparecidas e de pessoas traficadas também. Nesse ano, a gente optou por fazer uma campanha voltada para os adolescentes, né? Por ser o público-alvo também, né? Cor, na verdade, no caso do tráfico, a gente não poderia falar que tem cor, né? Claro que, por exemplo, a gente tem uma maior incidência, por exemplo, no caso das mulheres brasileiras traficadas, a gente tem uma maior incidência de mulheres negras e pardas, né? Mas, por exemplo, assim, a respeito de cor, até que não, mas de idade, por exemplo, normalmente entra faixa etária entre 25 e 49 anos. Mas lembrando que adolescentes também têm um grande número e, inclusive, pessoas idosas também. Ah, é? É, inclusive pessoas idosas. A ONU, né, quem tiver oportunidade de entrar no site da ONU, por exemplo, tem oportunidade de ver, né, uma pesquisa recente que eles lançaram, os países, eles alimentam essa fonte de, né, esse programa, né? E lá tá falando. Então, lá, por exemplo, a gente tem pessoas, por exemplo, mulheres e homens de 70 anos, 79 anos, que também foram vítimas de tráfico de pessoas, foram vítimas, né, do tráfico. Quais os países, normalmente, que têm origem? Essas pessoas vão pra quais países, normalmente? Oriente Médio, vai pra Águia? Aí vai depender do tipo de exploração. Então, por exemplo, normalmente, a exploração sexual, né, as brasileiras saem daqui, ou mesmo mulheres de outros lugares do mundo, e elas vão pra Europa Ocidental, né? E, por exemplo, se é um casamento servil, por exemplo, tem uma alta incidência, por exemplo, de mulheres que saem, ou mesmo meninas, né? E quando a gente fala de meninas aqui, a gente tá falando de adolescentes também, porque pelo protocolo de Palermo, crianças, né, são pessoas com idade inferior a 18 anos. Então, toda vez que a gente fala de crianças e meninas, a gente tá falando de adolescentes. E, no caso do casamento servil, né, essas meninas vão, normalmente, aí pro Oriente Médio. Então, tem essa característica também, sabe? Pra onde vai a finalidade, a idade também. Juan, o que é o casamento servil? E como é que a gente pode colocar o direito internacional nessa coisa da proteção? Olha, do ponto de vista do arcabouço jurídico internacional, vale dizer que o Brasil, ele faz parte da Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, porque essa questão do tráfico internacional de pessoas está intimamente ligada à questão dos direitos humanos. O Brasil também faz parte da Convenção da ONU sobre o combate à proteção ao crime transnacional. E, como ela bem mencionou, o Brasil também incorporou ao seu direito interno o protocolo de Palermo, que é um... que é especificamente... que trata especificamente do combate ao crime de tráfico de pessoas voltado para exploração sexual. E o casamento servil, ele é um casamento no qual a pessoa é traficada e, chegando lá, ela serve de forma... como é que eu poderia dizer? Que se assemelha a uma espécie de escravidão dentro do casamento, porque ela tem cerceada direitos de esposa, ela não pode abrir mão desse casamento, ela fica vinculada a esse casamento e ela tem o seu aspecto... o seu aspecto feminino explorado de maneira abjeta ou objeta. Então, em outras palavras, o casamento servia a mais ou menos isso. E, assim, de outro lado, levando em consideração a questão da proteção, o Brasil também, além de tudo, ele tem uma política nacional de prevenção e proteção ao combate ao crime de tráfico internacional de pessoas, que atua em vários momentos desse crime. Desde a prevenção até o atendimento à vítima, a mulher que foi traficada, e também em fases posteriores à descoberta do crime, que é a repreensão. Nós temos também no Código Penal o crime... porque esse tráfico pode ocorrer tanto com movimentos para fora do país, como em movimentos para dentro do país. Nós temos aqui casos de crime, de submissão de pessoas à exploração sexual contra a sua vontade dentro do próprio país. Pessoas do Nordeste, que são aliciadas e levadas para alguns outros estados com a promessa de que lá ela vai ter bons rendimentos, uma vida melhor, emprego. E quando essa pessoa chega no local, que é também o que acontece nos outros países, essa pessoa enxerga que a situação dela não é bem igual a que ela imaginava. Porque no conceito do que é o crime de tráfico de pessoas, tem também a questão da ludibriação. Porque muita gente é levada por engano. Então, a questão do consentimento, nesse caso, ela não é tão relevante. Porque às vezes uma pessoa consente em ir morar fora, achando que a situação dela lá vai ser uma, e quando ela chega lá, não é bem assim. Ela adquire uma dívida muito grande com a pessoa que aliciou ela e que mantém ela lá. Geralmente são empresários, donos de boate e etc. E essa pessoa não consegue mais sair daquela vida. Então, ela fica numa espécie de cárcere. Sim. Envolvida com o crime organizado. Envolvida com o crime organizado. Se sair, morre. Se sair, morre. E eles têm... O crime é bem organizado. Realmente, eles têm todo um mecanismo de manutenção do aspecto criminoso, que vai desde o aliciamento até a imigração propriamente dita, que é a locomoção da pessoa para o país de O.A. Para tanto, eles falsificam documentos, tem pessoas especializadas no crime de falsificação de documentos, e também tem pessoas... Algumas organizações contam até com assessoria jurídica, que faz com que facilite esse movimento da pessoa que sai daqui do Brasil, por exemplo, para ir para a Espanha. Ela tem um apoio jurídico que vai cuidar da emissão do passaporte, da emissão do visto e etc. Aí, quando ela chega lá, ela chega com uma dívida enorme. Então, ela não vai conseguir sair até ela pagar essa dívida. E se ela tentar sair, as pessoas não vão deixar. A organização criminosa em si tende a não deixar, porque são muitos casos já de relatos de pessoas que se suicidaram porque não conseguiam sair daquela condição, que tiveram suas famílias ameaçadas e etc. Então, é uma rede bem estruturada. Ô, Silvio, vocês estão vendo que o buraco é mais embaixo. Como é que a gente previne isso para esses meninos aí e essas pessoas que têm essa... Como é que a gente vai fazer para prevenir essas meninas, essas pessoas que são levadas a esse tipo de coisa? Eu acho que esse trabalho da coordenadoria, de ir até as escolas, de popularizar esse assunto é muito importante. Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar? O que acontece? Principalmente com as pessoas de baixa renda. Pois é. E aí, a gente está falando de várias formas que a gente precisaria de pensar em prevenção. Porque, por exemplo, quando a gente foi para as escolas, a gente viu tanto que é uma realidade próxima da juventude hoje a questão das mídias sociais. Então, junto com os adolescentes, isso apareceu bastante. Então, assim, muitos relataram para a gente que a gente nunca ouviu falar isso ou isso é coisa de novela. Teve uma novela que falou sobre isso. Só que procurando saber sobre essa novela, essa novela romantizou demais a situação. Então, passa uma impressão de que é o seguinte, a moça lá da novela, ela conseguiu debriar os homens que chegavam para fazer programa com ela e aí ela nunca foi explorada, nunca foi abusada e nunca aconteceu nada. Uma história quase a mil e uma noites. Só que, na verdade, a gente sabe que não é assim. Porque uma forma muito recorrente também da questão do tráfico para submeter, principalmente as mulheres, é a questão do estupro. Então, quando a gente fala mesmo em prevenção, a gente precisa de pensar até nisso também. Porque muitas meninas, a questão da violência doméstica, a violência de gênero, o fato de ser mulher, vulnerabilidade, são situações que colocam essas meninas, esses meninos, vulneráveis ao tráfico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no ano passado, quando a gente trouxe a gift box, a gente deixou lá na praça para que as pessoas entrassem dentro dela, que era uma caixa muito grande, então, o nosso objetivo era alertar a população de uma forma geral. De repente, uma população que não vai ter acesso à internet ou que de fato não tem, então, não vai ter como pesquisar. E às vezes é que tem e faz uma leitura, talvez, deturpada da coisa. Isso. Só para fazer um complemento ao que vocês, que eu acabou de dizer, e até mesmo para que a população entenda exatamente o que, qual é o objetivo de uma legislação internacional, por exemplo, esse protocolo de Palermo, ele tem no seu corpo legislativo uma menção expressa que uma das causas que gera um índice grande de tráfico de pessoas é a desigualdade social, é a vulnerabilidade do indivíduo. Então, assim, ele estabelece linhas gerais e ele estabelece princípios pelo qual os estados, internamente, devem assumir com o intuito de chegar à sua consecução do objetivo principal da convenção. E lá, tem expressamente, e tem baseado em aspectos técnicos, que diz que quanto maior a desigualdade, quanto maior a pobreza de um estado, a sua população vulnerável vai estar sujeita ao tráfico de pessoas, numa escala que hoje é preocupante porque é um crime que aumentou a sua incidência consideravelmente e drasticamente. Ademais, é um crime também de difícil descoberta porque os seus aliciadores eles se utilizam de propostas que são aceitáveis pela sociedade. Em outros termos, eles aliciam as pessoas vulneráveis da seguinte forma, através de anúncios de empregos supostamente legais, empregos como bailarina numa boate, como dançarina, um pano de fundo. Em alguns casos, eles até deixam claro que a proposta é de prostituição. Só que eles não revelam o aspecto obscuro dessa proposta que é a diferença do que a pessoa imaginava que ela ia viver para qual ela realmente vive. Ou seja, você vai eu vou te levar para a Espanha para você se prostituir. Só que quando ela chega lá ela sabia que ela ia prostituir. Então ela deu o consentimento consciente do que ela ia fazer lá. só que quando ela chegou lá esse consentimento dela foi para X e ela recebeu Y que é o que a gente considera como escravidão moderna. Ela achou que ela fosse trabalhar como prostituição mas que fosse receber dinheiro um dinheiro bom para isso. Mas na verdade ela não recebeu o que ela espera. Ela achou que ela poderia sair daquela situação só que ela não vai mais poder sair até ela quitar as obrigações dela que foram assumidas no momento em que ela deu o consentimento. Isso tudo no mundo paralelo. Isso tudo no mundo do crime. Por isso que é de difícil descoberta e combate. Silvio quanto é que tem de busca implacável que é o filme nessa realidade que a gente vive? Nós vivemos o filme que foi uma ficção mas que tem muito a ver com isso mesmo. Inclusive meus irmãos moram na Europa e falam que realmente é assim. Pois é. Quando a gente assiste o filme a gente causa um certo impacto porque ela tem um pai que vai ajudá-la. Tem um herói aí por trás sendo que normalmente na vida real esse herói não aparece. Então o que acontece? As pessoas se sentem vulneráveis mesmo como ele acabou de falar ficam extremamente às vezes até ele está falando a respeito da dívida às vezes acontece até mesmo essa dívida é impagável. É uma dívida impagável. Então assim essa questão do aliciamento do recrutamento a forma como ela é feita é extremamente sedutora e ela precisa ser sedutora porque se ele for tentar me tirar do país E ela ocorre também em situações em que para a pessoa é a única ou talvez a única solução da vida dela e ela ocorre muito de países pobres esse tráfico ocorre muito da seguinte forma pessoas saem de países pobres e vão para países ricos com a imaginação que elas terão uma vida ótima e feliz nesses países ricos recebendo em dólar ou em euro recebendo em dólar ou em euro com condições de trabalho com suporte com alguém que vai ajudá-las porque esses aliciadores eles pintam eles dizem para elas que elas terão todo o apoio possível e não é bem assim Agora, Silvio não seria interessante colocar isso na grade curricular das escolas? Pois é, seria também ou então se a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho continuado é claro que assim a gente trabalhar a questão da prevenção a gente precisa pensar em toda política pública como um todo porque haja vista por exemplo a forma como as pessoas são seduzidas a aceitar uma proposta dessa diz muito como o Juan está falando de uma situação econômica nossa também então assim até que ponto a gente de fato se a gente pensar assim a gente pode fazer prevenção o que for mas ainda assim numa situação econômica que não favorece você vai ter pessoas que de fato vão aceitar elas vão falar não eu preciso a forma como acontece essa sedução esse aliciamento esse recrutamento ele é uma forma assim você fala não eu vou pra lá tem pessoas isso tem pessoas que ganham as pessoas você falou do sonho americano as pessoas veem o filme e falam nossa eu quero isso pra mim e é extremamente ilícito querer isso mesmo então como a gente pensar em prevenção se a gente não pensar em toda uma política econômica e social que venha junto pra que de fato seja que as pessoas consigam entender não você não precisa de sair pra por exemplo ganhar o seu dinheiro você consegue ficar aqui e pensando num país hoje que a gente tem essa onda de desemprego olha como que fica mais sedutor ainda é um negócio interessante a gente está tendo uma discussão muito grande eu acho que nesse momento eu acho que é o momento da gente falar sobre esse assunto quando a gente fala de direitos humanos a convenção de direitos humanos a importância que tem essa convenção e a importância que tem pro país a gente a gente manter essa chama acesa dos direitos humanos porque às vezes as pessoas reduzem os direitos humanos a umas coisas tão pequenas tão mínimas quando na realidade abrange coisas muito maiores por exemplo essa questão por exemplo do tráfico de pessoas qual a importância que vocês dois começando com você você vê qual a importância que você vê os direitos humanos os direitos das pessoas de uma forma transnacional mesmo e a importância que isso tem pra regular nossa vida em sociedade o João começou falando que eu concordo demais com ele hoje a gente fala muito da questão da globalização então as fronteiras hoje elas são muito fluídas então quando a gente pensa nisso por exemplo o Brasil também a gente está falando de tráfico aqui o Brasil também tem recebido pessoas que são vítimas de exploração sexual também então a gente não pode perder isso de vista mas o que acontece quando a gente fala em direitos humanos principalmente no caso do tráfico de pessoas a gente está quando uma pessoa é traficada ela é destituída de tudo que é exatamente humano então você vira uma coisa então simplesmente o seu corpo sua alma não te pertence mais então pode-se fazer o que a pessoa quiser pode-se fazer com ela então a gente está falando o que? a gente precisa se fortalecer não só enquanto nação mas também a gente pensar em políticas até diplomáticas internacionais também porque o Brasil pode os países por exemplo da Europa eles fazem isso muito bem sempre a gente consegue ver notícias de Espanha e outros países principalmente a Espanha resgatando pessoas vítimas do tráfico mas se a gente for parar para pensar que tem tantos países e situações em que na verdade os direitos humanos quando a gente fala por exemplo de globalização a gente está falando de emprego aqui agora de uma política econômica que venha ajudar de fato e que seja que traz desenvolvimento a gente também está falando de direito humano trabalha um direito humano também então quando a pessoa está destituída disso ela vai em busca disso também e aí você cria toda uma situação não então aqui no Brasil não é assim então eu vou para fora porque lá eu vou ser tratada como gente eu vou receber enquanto um trabalhador eu vou receber o que eu mereço pelo meu trabalho então fica se seduz muito então a gente precisa de pensar também em estratégias transnacionais o Juan está falando aqui de vários acordos que o Brasil o Brasil é signatário também mas a gente precisa de fato sentar e de conversar enquanto nação porque não basta somente o país lá identificar as brasileiras que foram traficadas mas por que o país aqui também de conseguir identificar para que isso não aconteça porque assim os casos em que as pessoas são resgatadas e que tem um happy end eles são poucos eles realmente são poucos então se a gente parar para poder pensar a gente vai precisar assim de fazer o que na verdade a gente sempre fala a gente construir mais pontes para que a gente possa de fato efetivar as políticas de direitos humanos porque você ser trancafiada no lugar sendo explorada sexualmente se tornando uma escrava sexual não tendo direito a uma cama às vezes nem a uma alimentação adequada nem a um quarto nem a um banho como que não é isso e na Europa gente deixa eu fazer um intervalinho tomar uma aguinha a gente está tomando água aqui mas a gente vai tomar mais um pouquinho de água daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral cultura geral apoio cultural faculdades Milton Campos venha ser referência estude com quem já é instituto santa teresinha ensinando com qualidade mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental canal cidadão nova lima e você voltar aos estudos é uma oportunidade importante seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho é por isso que a prefeitura investe no programa educação de jovens e adultos uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade mas para a população para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto é muito mais importante a gente sonha que o Novo Alimense tenha condição muito boa de vida essa condição melhora muito quando a gente estuda para garantir esse acesso aos estudos a prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes o cadastramento do primeiro ao quarto período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação na Rua Resende número 80 Centro ou na Regional Noroeste Rua Cannon número 95 Jardim Canadá nesse período também será possível fazer o cadastramento do sexto ao nono ano que é oferecido nas escolas estaduais para se inscrever é necessário carteira de identidade comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis documentos originais em 2019 as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles UARD saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade Cultura Geral Apoio Cultural Faculdades Milton Campos Venha ser referência Estude com quem já é Instituto Santa Terezinha Ensinando com Qualidade Mais de 40 anos de experiência em Ensino Fundamental Bom, voltando com a Cultura Geral Ruan, você quer falar um pouquinho mais dos direitos humanos? Quero sim Porque é um assunto importante e eu acho que é deturpado e dito no Brasil de uma maneira que me preocupa Para tanto eu gostaria só de fazer a seguinte distinção Antes de tudo a gente vivia no Estado da Natureza O Estado da Natureza é onde começou a vida Lá havia-se noções de liberdade de propriedade e de direito à vida Nós decidimos abrir mão do Estado da Natureza e passar a viver em sociedade Regulamentada Regulamentada Porque o principal inconveniente do Estado da Natureza é que todo mundo pode ser o executor da lei Eu posso vir por minha vontade ir no Estado da Natureza e exigir que a minha propriedade que a minha liberdade que o meu bem-estar seja respeitado Resguardado Pois bem reconhecer os direitos humanos e entender a importância dos direitos humanos que diz sobretudo respeito à liberdade a propriedade e ao bem-estar do indivíduo que veio com a Constituição americana com Thomas Jefferson que ele inseriu lá o conceito de bem-estar do indivíduo é sobretudo respeitar a nossa condição de seres humanos e olhar para o indivíduo e olhar para o indivíduo como o principal centro do debate das políticas públicas estatais e até mesmo do limite de ação do Estado porque o Estado não pode agir sem limites e o limite encontra-se no indivíduo no ser humano que deve ser levado em consideração os seus direitos inalienáveis que o Locke já dizia então assim para mim eu acho que o Brasil deturpa um pouco essa questão dos direitos humanos abordando os direitos humanos somente da perspectiva do criminoso do presidiário e não é bem assim porque os direitos humanos eles são muito mais amplos envolve essa questão de proteção à dignidade da mulher envolve a questão de proteção ao tráfico do indivíduo que existe muito não só para fins sexuais mas também para extração de órgãos para exploração da mão de obra barata e etc além de que é a parte do direito que realmente preocupa com a proteção individual com a proteção dos direitos da liberdade com os direitos inalienáveis de todos nós então é de suma importância entender que os direitos humanos vai além da questão presidiária entendeu isso é um recurso muito interessante porque a gente está vivendo esses momentos que a gente às vezes apaga essa ideia do que é ser humano e quando você apaga essa ideia do que é o ser humano você abre mão de ter essa condição e passa a ser objetificado também confesso que aquele governador do Rio me assustou passa a ser coisificado a pessoa passa a ser tratada como coisa principalmente do ponto de vista negativo desconsiderando os aspectos humanitários desconsiderando é porque é bom falar que os direitos humanos ele envolve todos os direitos do homem direito do trabalho direito da vida direito da liberdade todos os direitos estão envolvidos direito da propriedade sobre o próprio trabalho que visa combater a escravidão porque a escravidão na verdade é se apropriar das suas forças de trabalho se apropriar do seu trabalho e pegar-o para si submeter o indivíduo a outro indivíduo com a forma de propriedade isso que é a escravidão e os direitos humanos ele trata dessa proteção da sua força de trabalho da sua liberdade da sua propriedade e do patrimônio do indivíduo também patrimônio também do indivíduo que é tudo que você mistura seu trabalho ao que não era de ninguém a terra que não era de ninguém se torna seu patrimônio por meio do seu trabalho sem dúvida sem dúvida Silvio está bom o papo né? está bom está muito bem Silvio o que a pessoa tem que quais são os sinais que a pessoa que a família pode observar né? eu vou para a Europa tive um convite vou com uma amiga e tal quais são os sinais que a gente tem que observar para que a gente talvez identifique alguma falha ali que a gente possa procurar e que a gente possa ali achar pelo menos um fiozinho ali de dúvida você falou bem porque na verdade muitas vezes por exemplo quando a gente fala de adolescentes a família também é ludibriada né? então a família também é seduzida né? então o que que acontece muitas vezes se tem propostas muito interessantes né? então de repente a pessoa nunca pensou em por exemplo ser uma modelo fotográfico então vai ter uma nossa você tem os olhos lindos você tem um corpo lindo enfim aí a pessoa para para poder pensar e fala nossa será que é mesmo? então vai normalmente a pessoa fala conhecendo porque os aliciadores eles são pessoas extremamente inteligentes né? então conhecendo sabendo trabalhar essa questão do marketing eles trabalham muito bem então eles vão convencer você naquilo no próprio desejo isso no próprio desejo né? a gente está falando aqui que por exemplo apesar de que 70% das pessoas traficadas no mundo são mulheres né? só que homens também caem meninos também são traficados hoje em dia a gente tem muito né? um aliciamento voltado para a questão do futebol né? então sai vai de um lugar para outro mesmo dentro do próprio país também né? a gente não é como o Juan está falando às vezes a gente fica imaginando que é sempre para fora mas aqui dentro também né? então assim fala-se e principalmente não só na questão do tanto que vai ganhar como a vida que a pessoa vai ter que é uma vida que ela não tem agora né? muitas vezes é uma vida que ela não tem agora é uma vida que ela não pode ir no supermercado comprar alguma coisa porque o dinheiro está contado então na hora que você vai receber em dólar imagina a pessoa vira para você e fala assim não um salário mínimo que você ganha aqui é no mínimo você vai ganhar quatro vezes mais fora porque o dólar está tanto o euro está tanto então é extremamente sedutor né? então a pessoa que de repente não pensou naquilo e às vezes a questão do tráfico ela se reveste de algo que é real né? então de repente o menino está num clube de futebol está lá jogando né? então um olheiro chega conversa de repente com o próprio com alguns integrantes inclusive do clube conversam com a família às vezes até colocam não, esse pessoal está querendo não está vendo o potencial do seu filho vamos fazer por fora faz uma proposta né? às vezes a família chega até a checar alguma coisa ou outra mas assim por falta de experiência mesmo nossa de não às vezes a gente ir atrás da informação de uma forma mais concreta aí a pessoa faz uma busca muito superficial e aí ela cai aí de fato o engodo cai porque ele precisa da autorização da família para poder viajar para fora do país e aí de fato aí na hora que por exemplo a família também ela é ludibriada e o adolescente também aí realmente fica difícil de sair porque quantas histórias por exemplo de futebol que a gente viu que deu certo quantas histórias de modelos de atrizes que de fato deram certo então por que não vai dar certo que não vai dar certo o Juan pessoa está com alguém da família fora do país isso nós vamos falar para quem está vivendo essa situação o que ela deve fazer se ela conseguir por exemplo quais os caminhos que ela tem jurídicos fora do país que ela pode utilizar por exemplo embaixada consulado olha se a pessoa fala a língua do país que ela está residindo é interessante que no primeiro momento ela procure a polícia se ela vive uma situação de cárcere privado que ela procure a polícia se ela fala bem a língua do país que ela vive que ela procure a polícia e denuncie aquela situação posteriormente eu digo assim numa questão bem urgente ela está sofrendo cárcere privado e conseguiu porventura escapar no primeiro momento ela deve correr atrás da polícia do país hospedeiro num segundo momento ela deve procurar a embaixada ou o consulado brasileiro relatar a situação de vulnerabilidade de crime cometido contra ela de vítima e posteriormente o consulado brasileiro pode ou a embaixada pode mandá-la de volta para o Brasil há um suporte nesse sentido o governo brasileiro dá apoio a seus nacionais onde quer que eles estejam no país até mesmo com dinheiro se for o caso para a pessoa voltar se a pessoa decidir ficar lá ela também vai ter um suporte no sentido de se ela tiver legal se ela tiver condições de continuar lá o governo brasileiro vai ajudá-la a se reinserir na sociedade daquele país na qual ela decidiu viver tem mecanismo de acompanhamento do governo federal lá fora? tem o controle tem o controle das pessoas que estão lá fora tem o governo ele tem uma certidão que chama certidão de movimentos migratórios que dá conta dos movimentos que os brasileiros fazem mundo lá fora mas ele não tem controle do que que essas pessoas estão fazendo lá e em que circunstâncias essas pessoas estão vivendo lá até mesmo porque é impossível pro governo saber o que todo mundo tá fazendo entendeu? mas ele sabe sim quem que saiu quem que entrou quando saiu e por aí vai então quem tem um filho que tá fora um parente que tá fora se tiver alguma dúvida pode até entrar em contato com a embaixada pode sim o brasileiro que tá aqui que sabe que o filho tá passando por alguma situação de crime lá no exterior mesmo que não saiba mesmo que não saiba se ele deseja encontrar o seu o seu parente ele pode entrar em contato com a embaixada brasileira no país que ele imagina que a pessoa esteja que a embaixada vai verificar os registros de entrada de saída de brasileiros daquele país e verificar se ele realmente tá lá ou não o senhor pra gente terminar qual o conselho que você daria pra essa moçada que tá pensando em sair do país e quais os cuidados que ela deve tomar não acreditar em promessas extremamente sedutoras qualquer proposta que fuja de uma certa normalidade seja de de bens que vão ganhar ou mesmo materiais ou outros ficar bem atenta procurar bastante nas redes sociais porque apesar de muitas vezes a gente só ter contato com a questão do tráfico quando a gente consegue localizar a vítima mas há muitos relatos inclusive da maioria de finais não tão felizes pra que a gente possa de fato incorporar isso por quê? porque os adolescentes por uma questão de maturidade mesmo eles ainda são tem a vida toda pela frente eles precisam entender que muitas vezes essas propostas não que elas não existam o Juan acabou de falar aqui por exemplo da embaixada muitos casos seriam evitados se exatamente por exemplo a família tivesse entrado em contato então às vezes a gente não busca informação na fonte correta então a gente acredita naquilo que a pessoa está trazendo então se a proposta é extremamente sedutora que vai te afastar da família que você vai ganhar muito que você vai ter muito dinheiro te comparar a Neymar enfim Case Holmes desconfiar porque não que isso de fato não aconteça mas de repente você não vai precisar de sair do país ou mesmo ir pra outro lugar ou se afastar da sua família pra que esses sonhos se torne realidade Juan muito obrigado pela sua participação mais uma vez eu que agradeço pessoa essas pessoas que querem sair valeria a pena aí a pergunta pros dois uma consulta por exemplo com um advogado por exemplo internacional direito internacional antes de sair pra saber o que precisa ser feito lá fora olha eu acho que a pessoa que pretende sair ela precisa ter critérios na hora de planejar uma saída do país porque não é algo simples é algo que demanda conhecimento do que está do país principalmente do país de origem pelo qual ela pretende ir que a pessoa eu acho que seria interessante procurar um advogado do direito internacional que conheça aquele aquele país porque ele vai dar pra ela as noções que ela precisa saber pra primeiro se regularizar no país que ela pretende morar segundo que dependendo da proposta se for uma proposta surreal esse advogado por conhecer a realidade internacional vai esclarecer as dúvidas e até mesmo situar aquela pessoa dentro do que que de fato acontece e do que que é marketing ilusório e que está pretendendo na verdade é enganar ela então isso vale pra modelo pra jogador de futebol pra qualquer pessoa vale pra qualquer pessoa que pretende sair do país muito bem gente chegamos ao final do programa cultura geral espero que vocês tenham gostado o programa vai ficar disponível no youtube nós vamos pedir a partir de hoje se inscrevam no canal por favor no tv banqueta e no cultura geral no youtube e cultura geral nl no youtube e tv banqueta também no cultura no youtube um grande abraço e até amanhã se Deus quiser com mais cultura geral cultura geral apoio cultural faculdades milton campos venha ser referência estude com quem já é instituto santa teresinha ensinando com qualidade mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental tchau tchau A CIDADE NO BRASIL